Depois de muitas quedas, descobri que às vezes, quando tudo der errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa. Então, pude relaxar e perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que eu estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o crescimento. Desisti de esquecer e ter razão e, com isso, errei muito menos vezes. Desisti de ficar remoendo do passado e me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente. É onde a vida acontece? Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a vida mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu coloco ao serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que, sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo impacto da vida. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Um dia, 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 um dia Obrigado.